Olá galerinha do YouTube, tudo bem? Aqui é a Dani Toniza e eu trouxe um lançamento da Happy Day para vocês. Esse aqui é o kit buquê ano novo, maravilhoso, com ideias também esplêndidas para você. Aqui está o nosso buquê do ano novo montado para vocês. Nós temos uma variedade bem legal de balões, todos eles trabalhados e maravilhosos, totalmente feitos com o maior carinho para você. Gente, aqui eu fiz uma mandala para vocês, para quem não tem acesso ao gás hélio, que às vezes não chega na sua cidade com facilidade. Olha que ideia maravilhosa, é um bambolê que a sua filha tem lá em casa, eu tenho certeza. Fácil, barato, você vai trabalhar com 260 passando no vergalhão, eu já ensinei aqui no canal várias vezes. Os balões, eles são os balões alumínios e o perolado branco que está maravilhoso, é um lançamento da Happy Day com acabamento esplêndido, tá? E aqui eu vou ensinar para vocês como fazer o balão cristal, o balão branco, se transformarem em um único trabalho. Olha que legal que ficou, gente! Gente, vocês estão vendo esse balão aqui? Ele é exatamente aquele que eu ensinei aqui no canal, com aquela cola da escola do seu filho, para você não ter que fazer aquele investimento caro, naquela cola cara, entendeu? Então aqui ele tem o glitter da escola do seu filho, nesse caso eu utilizei o glitter prata, porque é focado no Réveillon. E nós temos um vídeo aqui no canal, especialmente para vocês. Vamos lá, gente, dá uma conferida. Já esse balão aqui, que a gente trabalhou os dois balõezinhos só, você vai pegar o balão cristal, que é esse aqui, e vai colocar dentro dele um balão escrito. Coloca um qualquer coisa, um pauzinho, um palitinho, qualquer coisa dentro, para ficar fácil de trabalhar. E um dentro do outro, isso aqui no canal tem bastante. E aí você vai inflar o de dentro, e vai colocar o escrito, prosperidade, saúde e paz, que estão nos balões, branco, lateral, as taças de champanhe. E dá um acabamento muito legal, você pode estar trabalhando no seu arco disforme, você pode também estar montando a estrutura, como eu fiz aqui no bambolê, trabalhar em suporte de mesa. A ideia, ó, a dica foi colocada para vocês. Agora é só vocês trabalharem ela e implantar onde vocês acharem legal. Se vocês gostaram desse vídeo, desses balões, desses kits, curtam, compartilham, venham para a nossa página, sigam as nossas redes sociais, porque você, ó, faz a diferença no nosso canal. Tchau!